Mãos unidas que fazem a diferença. Um mutirão para preservar o meio ambiente. Sacos plásticos, tampas, garrafas plásticas, tudo quanto é tipo de resíduos. Tudo quanto é lixo que as pessoas ao invés de jogarem nos lugares corretos, elas jogam em fundo de vale como aqui. Essa galera enfrentou o sol e retirou todo o lixo deste fundo de vale. Acatamos três sacos e mais essa parte de metal. Foi muito bom, foi muito prazeroso e eu incentivo a todos que puderem estar presentes para poder concluir essa ação e dar continuidade. Até todos os moradores que venham ajudar e cada um fazer a sua parte. Eu vejo da seguinte forma, se cada bairro se motivar e dar início a um projeto como esse, nós vamos ter uma Maringá limpa, com ar puro e um bom desenvolvimento. É um trabalho voluntário que aconteceu aqui no córrego Mandacaru e o pessoal encontrou, além do lixo que é jogado de forma irregular, muitos móveis que são abandonados no meio ambiente, como este sofá aqui que estava abandonado ali no córrego e até mesmo uma privada cheia de bichos. É a irresponsabilidade. E a gente sabe que se cada um fizer a sua parte, né, seu Vanderlei, pode mudar a história da nossa cidade e trazer aí uma natureza melhor pra gente. Com certeza, cada um tem que fazer a sua parte, né, pra manter a nossa natureza em dias. Agora, quando vocês viram o sofá, quando viram até uma privada ali, causou até espanto, né? É, é estranho, né, porque aqui não é lugar, né, tinha que ter um destino certo, a prefeitura tem isso daí, então tinha que estar lá, no lugar certo. E todo este trabalho será feito em outras cidades do Paraná, em comemoração ao Dia do Voluntariado. Ocorre desde 1990 e esse ano o governo do estado, em parceria com a Sanepar e com o Ótare, a gente elencou os rios urbanos pra sofrer essa ação. Então, qual que seria essa ação? A limpeza do rio, conforme a gente pode ver, foi recolhido bastante material, e o plantio de árvores nativas pra poder fazer a recuperação ali da mata ciliar. Durante o mutirão, os técnicos da Sanepar também verificaram a qualidade da água. A água se mostrou com uma qualidade, assim, nos parâmetros parciais, uma qualidade acima da média, tá com uma qualidade muito boa. Nós podemos ver aqui, essa foi a amostra coletada, né, no Ribeirão, e ela tem um aspecto bem límpido, né. Nós fizemos as análises parciais aqui de oxigênio dissolvido, que teve um resultado de 7,31, ou seja, de acordo com o CONAMA 357, uma classe 1, um rio com uma boa qualidade, teria um oxigênio dissolvido acima de 6. No ponto da coleta, ele deu 7,3, então quer dizer que tem bastante oxigênio lá, que favorece a vida aquática no local. O pH ficou em 7,64, é um pH com uma tendência de neutro pra alcalino, também demonstra que você não tem despejo de resíduos industriais, que poderia causar uma maior acidez da água, né. E, surpreendentemente, a turbidez deu 1,80, que é um parâmetro que mede a quantidade de sujeira, realmente, suspensa, que você tem na água, né. Na classe CONAMA, um rio com uma qualidade boa teria abaixo de 40 NTUs, nós tivemos 1,80. Então, aparentemente, é uma água de boa qualidade dentro desses parâmetros parciais. Logicamente, nós teríamos que avaliar DBO, a demanda química de oxigênio, a demanda bioquímica, a parte de sólidos suspensos, mais nutrientes, fósforo e nitrogênio, pra ter uma ideia geral. Mas os parâmetros parciais que nós fizemos, eles deram, sim, realmente bons resultados, demonstrando que a qualidade ali tá boa, apesar de toda essa quantidade de lixo que foi tirada das margens. Todo esse lixo que foi coletado aí nas margens aí do Corrego Mandacaru, ele vai ser levado pra sede da Sanepar. A gente vai fazer a triagem daquilo que dá pra ser reciclado, daquilo que não dá, e vamos dar a destinação correta pra cada um desses itens.